Fala meus caros, como estamos? Sempre bem? Sempre bem? Lindo e manco? Sou o Zelão de Alamanca e aqui ao meu lado direito a nossa queridíssima Bernadette. Sempre no apoio, literalmente. Então meus caros, vocês já imaginaram como é o processo de produção do fator? Tem ou já tiveram essa curiosidade? Já pararam para pensar como é todo o processo, a segurança e os cuidados tomados? Tem essa curiosidade? Acho que sim, creio que não. Então pensando nisso, resolvi trazer para vocês essa curiosidade curiosa. Vejam essa coisinha linda aqui, que faz os olhos do hemofílico brilhar. De uma forma resumida, trai para vocês essa curiosidade curiosa. De uma forma bem mais simples, mostrarei como é o processo da fabricação de uma das fabricantes de hemoderivados. É claro que eu desejo trazer para vocês aqui o processo lá na fabricante. Mas, por enquanto, a gente vai se conter com esse vídeo de uma forma mais resumida, mas que mostra o processo passo a passo, de todo o cuidado que é feito da fabricação dos hemoderivados até chegar nós hemofílicos. Beleza? Estou entrando em contato, hein? Me atende, me atende. Quero estar aí com vocês. Vamos dar uma conferida, então? Bernadette, chama a vinheta. Meus caros, vocês são tudinhos espertos e sabem que tudo começa com a doação de sangue. Plasma. Nem precisava falar isso. Então, seguimos com o primeiro item de alta importância, que é o processo de doação. A identificação do doador é verificada e os detalhes são gerenciados no sistema de registro de doadores. Os doadores devem ter mais de 18 anos e mais de 50 quilos. O que é requisito normal de toda doação de sangue, inclusive aqui no Brasil, certo? Tem uma triagem. Cada doador preenche um questionário de saúde e uma triagem física. O processo de doação leva cerca de 45 a 90 minutos. E tem a coleta de 300 a 880 ml de plasma, são retirados de uma vez. As doações são rotuladas com código de barras para que, em qualquer ponto do processo, seja fácil identificar o doador. E há também testes, é feito o teste com plasma para hepatite HIV e também para o parvo vírus B19. Agora, vamos para o processo na fábrica. Então, o primeiro processo passa pela inspeção visual. Como o primeiro passo, as doações individuais de plasma são inspecionadas visualmente. Após a inspeção visual, cada doação é digitalizada, novamente, o processo de digitalização do código de barra e todos os códigos são inseridos no sistema de dados de produção da empresa. Após isso, ele vai para o processo de armazenamento, que são colocados em frizzes com a temperatura abaixo de 25 graus Celsius. Por controle, as doações únicas é a base de rastreabilidade de todas as nossas doações individuais de plasma. Processando o plasma. Não, não é uma ação que a gente vai entrar contra o plasma. Não, na verdade, é o processo. Aqui, começa a ficar interessante. Processos bioquímicos para separar o plasma em seus vários componentes para obter as proteínas desejadas para os produtos. Aí, o nosso queridíssimo amado fator. Separando as proteínas plasmáticas, fracionando é a separação da proteína plasmática. Influenciando em sua solubilidade, alterando a concentração de etanol, valor de pH de temperatura. Diferentes proteínas são separadas em diferentes condições. Diferentes processos são usados para filtrar contaminantes e patógenos. Aqui, a gente tem os processos que é a precipitação, a ultra e a diafração. Nossa, complicou esse, né? Até eu me engasguei aqui. E a cromatografia. Nossa, muito palavrão, né? Enfim. E aí, também, a gente tem o processo que é a remoção de vírus. Para remover ou inativar o vírus, os seguintes processos são usados, que é o detergente solvente e a nanofiltração. Nossa, é muito complicado, né? Esses processos são bem complicados, mas são bonitos e úteis. Produtos purificados. No fracionamento fino, é pegado os intermediários que recebem o fracionamento básico e os purificamos em produtos finais. Estou falando como se eu estivesse fazendo, está entendendo, né? O proxívio da linha é totalmente automatizar e aumentar a capacidade de enchimento. O que significa que pode produzir mais produto para nós, pacientes. Novamente, ele passa para um novo processo. Estou vendo que estou ficando redundante, né? Novamente de novo. Então, sim, é a extensão visual. O produto acabado é inspecionado quanto a contaminação e danos e depois de ser aprovada as bases nos requisitos e autoridade. Por fim, o processo de embalagem é em caixas que são armazenadas em câmaras frias e frias a temperaturas exigidas. Chegamos à parte do teste. Cada lote de produto final é testado quanto a conformidade e a segurança do paciente. Todos os parâmetros especificados são 100% testados. Há também a revisão. A revisão de 100% de todos os parâmetros do processo. E também liberação interna. A conformidade com todos os requisitos leva à liberação interna do lote. E, para continuar, na redundância, a reverificação. As amostras de cada pool de plasma são verificadas novamente, quanto a sua ausência de marcadores de virais. Nossa, quantos não? De novo. Marcadores virais, bem como o DNA e a RNA do externo. Os lotes também são todos testados externamente e liberados por um laboratório oficial de controle de medicamento. A OMCL. Os controles externos. Para poder liberar o produto final, é necessário um controle externo de todos os critérios definidos. Depois disso, os medicamentos podem ser usados por nós, pacientes. A execução de métodos analíticos para testar a qualidade é a principal tarefa do Departamento de Análise e Controle de Qualidade. Meus caras, aqui é uma parte importante e interessante também. Mais de um milhão de pessoas em todo o mundo estão convivendo com distúrbios hemorrágicos. Como a hemofilia, Von Willembran, entre outros. E o que eu achei bastante interessante é que são necessárias 1.200 doações de plasma para protetratar um paciente grave de hemofilia e um adulto com a profilaxia por um ano. Olha a quantidade. Então, assim, a gente tem que ressaltar muito a doação de sangue. É necessário, extremamente necessário. Ainda mais agora, nesse período que a gente está passando de quarentena, as doações caíram muito. Então, já que a gente não pode doar, a gente pode fortalecer a campanha para ajudar as pessoas a poderem ir a doar sangue. Há muitas iniciativas. A 99 tem um processo que ela dá desconto para quem queira ir até o local de uma forma segura. E o HC também, ele tem uma ala separada para quem queira doar. É fácil, só entrar em contato pelo telefone. E o menor risco possível você pode ter em ir até esse local. Para fechar, meus caros, e não deixar esquecer, por favor, clique aqui no sininho, dá um like, compartilhe com a galera, se inscreva no canal, que ajuda muito. Porque o analítico e os robozinhos do YouTube, ele entende que quanto mais você curtir e compartilhar, o conteúdo é de relevância e isso ajuda muito o canal. Aos poucos, trazendo bastante conteúdo para vocês aqui, então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Vou fazer um processo novo aqui também, que é deixar aqui embaixo também uma rede social de uma galera que eu acho bacana, que é PCD, que trabalha com Adapta Surf, com pessoas de inclusão, pessoas que fazem grandes coisas aqui no mundo sem deixar a diversidade empatar a sua vida. Hoje eu estou deixando uma de uma colega rica, que é a Monique, que é uma surfista muito boa. Vão lá, segue o perfil dela e acompanha a carreira dela. E, para finalizar, um cheiro do manco. E, para finalizar, um cheiro do manco.